Oi meus amores, bom dia para vocês, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, hoje o vídeo vai ser um vídeo de comprinhas, vou estar indo lá na rua, comprando algumas coisinhas, mas para casa, não compro essas coisas, e comprando o que falta para as crianças, tipo Natal, umas roupinhas assim, não sei, vou ver o que falta. E vou, e também está fazendo a minha unha, que está horrorosa, a minha mãe vai estar fazendo a minha unha, a minha unha de gel, acho que é assim que se chama, né? Acho que é uma coisa dessa. Uma unha, vou botar bem maiorzinha, vou estar botando uma unha grandinha, para Natal. Vou também fazer, vou no salão fazer minha sobrancelha, vou amostrar tudinho para vocês, vou estar fazendo um vlogzinho aqui, fazendo essas coisinhas. E também... Meus amores, graças a Deus, estou muito feliz, conseguimos comprar o gás, estava há muito tempo sem gás, estava cozinhando, no aparelhinho como eu mostrei para vocês, quem está chegando agora, ele não viu o meu fogãozinho, que o meu esposo fez elétrico, só ele ganhando a noite. Eu acho que eu estava uns 4 ou 5 meses sem gás. Eu estava sem condição, não estava podendo comprar o gás, o gás está muito caro. Mas graças a Deus, o meu esposo foi... abençoado por Deus, ele conseguiu fazer um biscate aqui bom, e comprou um gás para nós. Vou amostrar para vocês. Vou virar a câmera. E ganhei também uma estantezinha, graças a Deus. Uma pessoa... de boa, de coração. Deu uma estante para nós aqui. Ela comprou a escuda para ela, pegou e deu para nós. Está bem boazinha. E também ganhou um sofazinho aqui para casa. Aí essa mesa que estava na cozinha, que estava na sala aqui, ó. Como todo mundo sabe, eu botei ela para cá para a cozinha, essa mesa que estava na sala. Eu vou agora mostrar aqui para vocês aqui. As coisinhas que nós ganhamos. Vamos, amor. Ganhamos esse sofazinho aqui. Só está assim um pouquinho, mas quando tiver condição, eu vou mandar forrar ele. Outra capa, outro forro. Estou pensando em forrar com o vermelho, não sei, vou ver. Mas não agora. Para frente mais. Ganhamos também essa estantinha aqui, ó. Porque eu não tinha estante na minha casa. Olha, bem bonitinho. Estou muito, muito, muito feliz, gente. A minha árvore de Natal botei aqui. Ficou assim, minha salinha. Gente, não repara essa roupa aqui, não. Porque estava chovendo ontem à noite. Olha, eu tirei ela de lá de fora, que eu tinha lavado a roupa à tarde. E pendurei aqui, mas está quase sequinha. Já vou tirar. Mais, olha a estante que eu ganhei. Estou amando ela, ó. Muito bonitinho. Vou estar arrumando ainda direitinho. Não arrumei nada aqui ainda, gente. Essas talbas ali. Vou botar para fora. Nossa fazinha. Ganhamos também. Uma cama sofá para as crianças, ó. Vou mostrar aqui. Não repara a bagunça, gente. Uma cama sofá. Aí eu tirei. Aquela que meu esposo tinha feito. Cama de tauba, que eu falei com vocês. E tirei para fora. Botei essa aqui. Que é bem mais confortável. As crianças estão dormindo. Também tem a outra aqui, ó. Tem essa aqui também. Pode só dar limpezinha ali. Vou comprar um veja hoje. Algum produtinho que ela está botando aqui. Mas é isso. O que você quer, Wesley? Um presente. Bola, bola. Você quer bola? Sim. Vamos lá comprar, gente. Espera aí. Nós vamos depois. Ele quer comprar uma bola para ele, gente. Ela está comprando uma bola para ele. A gente vai comprar o que, mãe? Calma. Tem que esperar, amiga. Se eu acordar. O que é, amiga? Aí eu vou lá. Eu e minha mora agora. Ela vai lá comigo. Está fazendo, ó. Está comprando as coisinhas. Deixa eu virar a câmera aqui. Como está falando. A minha mora. Ela vai comigo. Está comprando essas coisinhas. Vou mostrar tudo de nada para vocês. Espero que vocês gostem. e quem for novo aí no canal, se inscrevam no canal para estar me ajudando. Deixa bastante like. Para o YouTube saber que vocês estão gostando do meu vídeo. Vamos embora crescer, gente. Vamos embora crescer. Nosso cantinho aqui. E é isso, meus amores. Agradeço a todos vocês que estão chegando aqui no meu canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. A família de vocês. E é isso, meus amores. A minha cozinha ficou assim agora. Com essa mesa que estava na sala. Ficou bem bonitinha. Isso, meus amores. Vamos parar de enrolação. Vamos embora lá. Pode rolar. Está pequena. Pode, pois, pois, isso tudo tem. Pode, pois, pois, isso tudo tem. Pode, pois, pois, isso tudo tem. Vou mais tarde direita. O que é isso? No um negar, só não se vê nada Mas não sei se não me esqueçam Não sei se não me esqueçam Por que você nunca me esqueçam Não sei se não me esqueçam Mas eu não me esqueçam Mas eu não me esqueçam Mas não me esqueçam Mas não me esqueçam You know what I've done To you all run my life But before I senti You were far away This song could never hit you Se te incomoda isso aqui, não tem nada. Você sabe que não tem nada mais. Embora a gente tem que voltar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL Escolha um bruxo pro seu pai aqui. Esse? Esse? Não, não sei o que não. Pro meu pai, pro meu pai. Não, eu quero comprar vermelho pro seu pai. É, isso é o que eu quero. É, eu quero comprar vermelho pro Daniel. Não sei o que eu quero. Se todo mundo tá de vermelho, Eu quero comprar vermelho pro Daniel. Eu quero comprar. Eu quero comprar. Eu quero comprar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu fico com ele também. Então eu vou lutar de gente. Ela não deu pra mim fazer. Mas talvez eu vou fazer. Ela nem sei o que eu vou fazer mais, gente. E é isso. Eu vou... Agora eu tô descansando porque eu tenho que ir na casa do meu filho. E vou ir pra casa. Vou mostrar pra vocês. Amor, não tinha suco. Mostra a bolinha, Wesley. Só a bolinha. Meu amor, eu cheguei. Agora eu vou estar mostrando pra vocês o que eu comprei na rua. A minha comprinha que eu fiz. Vem um pouquinho mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui. Comprei esse sandálio aqui que tá precisando. Havaíola. Tão sem sandálio. E pra esse remédio de mosquito aqui, ó. Aqui em casa tem muito mosquito. Eu comprei dele. Comprei esses dois pratos aqui, ó. Tá precisando de prato aqui em casa. Ó. Comprei. Ele foi cinco. Cinco noventa e cinco. Comprei dois pratos. Uma colher de pau. Tá precisando também. Comprei esse pratinho aqui pro meu filho. Bem baratinho, gente. Um e vinte e nove. Dois reais. Bem baratinho. Comprei esse sabonete pro meu filho. Comprei também esse sabonete que tava precisando aqui em casa. Comprei esse ene aqui, ó. Quem não sabe, eu passei ele no meu cabelo. Eu comprei ele. Tá passando no meu cabelo. Comprei esse tabuleiro aqui também, ó. Fazer bolo. Eu tenho um quadrado, mas... Queria um redondo. Eu comprei. Ele custou dezoito e noventa e cinco. Bem baratinho. Eu comprei esse sabonete também, ó. Agora de roupa, eu comprei essa blusa com o meu esposo, ó. Bem bonitinho, da Nike. Comprei. Ela tá trinta reais. Comprei ela. Vou fazer bermula pro meu filho, ó. Parece bem grande, gente. Mas dá nele, mesmo assim, ó. Dá nele. Mesmo se não der um pensinho aqui, ó. Mas dá. Custou sessenta reais. E ela... Bem bonitinho. O pequenininho, eu comprei esse aqui, que ele queria. Bem bonitinho. Shortinho também. Aqui é o conjunto. Conjunto. Comprei essa blusinha também. Achei bem bonitinha e comprei. De amarrar aqui. Amarra aqui. De cima aqui. Minha caetinha assim. E amarra aqui. Vou tomar esse paninho de prato aqui. Comprei duas paninhas de prato. Mais um. Eu dei pra minha nora. Fiquei com... Agora daqui a pouco ela vai estar vindo aqui. Vou fazer minhas unhas. Como eu falei com vocês, não fiz minhas sobrancelhas. Porque tava muito cheio. Não deu pra eu fazer. Mas eu vou estar fazendo minhas unhas daqui a pouco. E vou estar mostrando pra vocês. Vamos deixar o nosso pequenininho? Uhum. Uhum. Eu não quero que você nem... É tipo solta. A sua. Você tira. Por isso que você sabe que você tira. Uhum. Eu não aguento, irmão. Não faço mesmo. Só pra... Na hora ali eu não aguento. Mas não sei se hoje eu adoro algo. Tá faltando muita coisa. Muita coisa. Um doido. Levou pra lá. Não levou o principal. Daniel. Ô, Daniel. Você não pegou o ventilador, não? Ah, não. Só botou na tomada, foi? E apoio. Parece um negocinho. Fica com a sensação. Desculpa. 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 É, Daniel. Tá mexendo, né? Não. 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 Eu vou tirar o que é o seu, vai. Ato o tronco? Ato o tronco? Eu vou tirar o tronco. Aqui, gente. Ato o tronco. Aqui ó, com a segunda palada de altos paredes. Eu vou colocar o tronco. E duas duas só. A parte de baixo da cabine, se eu estou ensinando. A parte de baixo da cabine, se eu estou ensinando. Baby, agora nós podemos fazer com você? Baby, você pode ver se você pode ver? Você também é meu coração com a minha mente A minha um pouco mais barulho, eu não gosto de ser bem Belferd, Belferd Take a fishies and stop in the beach Belferd, Belferd 우린 같은 honda e iso Puro ne baada sokun 얼마나 kipulka Tako? I like it Look at me Now that's it Goodough, I finished my eye on it Almost now Mostly my eye on it It's almost a long time eu não deixei muito grande não porque eu não gosto aí eu pedi ela para cortar ficou assim é crigel essa unha aqui ficou assim linda 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 já tomei um banho já já dei um banho nas crianças já já não estamos é terminou tarde que o processo dessa unha quem faz sabe que demora muito mesmo mas é isso meus amores espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa bastante like aí está me ajudando quem é novo no canal está chegando agora se inscreva no canal também ajudando fazer parte do nosso cantinho aqui ativo o sininho para receber tudo a notificação e compartilhe bastante vídeo o nosso cantinho crescer bastante aqui vai também no canal no canal assim também da minha hora também que ela também tem um canal também sempre falando que você vai no canal dela ela grava um pouco de tudo também inclusive é também gravou também comigo também fazendo a minha unha ela fazendo e é isso meus amores de tudo seu deus um ótimo natal para todos um feliz natal para todos é isso meus amores até o próximo vídeo